Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa aula de língua portuguesa. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia 1º de outubro de 2020. Hoje é quinta-feira. Vamos relembrar o nosso alfabeto? Então, acompanhe. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora, crianças, eu quero que vocês pensem aí duas palavrinhas que se iniciem com a letrinha J. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos fazer as páginas 130 até a página 136. Coloquem agora na página 130, conectem o assunto. Leia o texto a seguir. Então, crianças, o texto a seguir chama-se consumo consciente. Toda vez que a gente cita os verbos comprar ou usar, deve fazer duas perguntinhas só. Será que eu preciso mesmo disso? Onde eu vou pôr o que sobrar do que já usei? Por exemplo, muita gente tem telefone celular e troca a bateria de vez em quando e simplesmente joga a usada no lixo. A pessoa pensa que resolveu o problema, mas aí é que ele começa. Onde vai parar essa bateria? No lixão, geralmente. O que é proibido? Essas baterias têm que ser entregues nas lojas que vendem celulares para serem recicladas. Se jogar no lixo, os produtos químicos que estão dentro dela vão saindo aos poucos, envenenando a terra e a água, que está debaixo do solo. É bom vocês saberem que a gente gera, em média, de um quilo de lixo por dia. Cada um de nós, já imaginou? Muito do que jogamos fora leva centenas ou milhares de anos para se desfazer. Sabe aquele tênis que estava velho e você jogou no lixo? Pois é. Onde será que ele foi parar? Ele tem plástico que leva centenas de anos para se desmanchar. Daqui a uns 200 anos, alguém poderá encontrá-lo quase inteiro em algum buraco que cavar. Provavelmente com outros milhões de tênis velhos. Só que se a gente não tomar cuidado, agora vai ser difícil ter alguém para contar essa história. Então, crianças, como vocês viram aqui, nós precisamos ter o consumo consciente, né? Quando a gente vai se desfazer de algo, será que a gente precisa de um novo? A gente tem que pensar do que a gente realmente precisa e o que realmente a gente deseja. Lá na página 132, nós temos... Você já tinha pensado na ideia de diminuir a quantidade de lixo? Faça com seus colegas uma lista de cinco ações que podem ajudar a sua família e na economia. Então, vocês vão fazer com a família de vocês, oralmente, né? Cinco coisas que vocês poderiam fazer para ajudar na economia e na casa de vocês, tá bom? Agora, copie do texto, né? Uma palavra que contenha LH, NH e CH. Do texto que eu acabei de ler para vocês. Então, aqui nós temos milhares, que tem o L e o H, perguntinha, que tem o N e o H e desmanchar, que tem o C e o H, como vocês podem observar nas palavras aqui. Então, aqui nós precisaríamos copiar uma palavra que tem L e H. Então, aqui tem o L e o H, o N e o H, na perguntinha, o N e o H e o C e o H, desmanchar. Vocês podem copiar outras palavras se vocês desejarem. Compare as palavras. Então, vamos comparar aqui, ó. Lixo, lixão, lixinho. Podemos utilizar os nomes também no aumentativo ou diminutivo. Muitas palavras, no diminutivo se escreve com NH. Agora, escreva o diminutivo de livro. De cadeira, de pinto, de pássaro, de flor. Então, o diminutivo de livro vai ficar livrinho. Então, nós acrescentamos o I, né? O N, o H ou o H, como nós já aprendemos na aula anterior. Ó, depois, cadeirinha. Cadeira vai ficar cadeirinha. Depois, pinto, pintinho. Pássaro, passarinho. E flor, florzinha. Agora, crianças, como terminam as palavras que você escreveu no diminutivo? Vocês lembram na aula passada, né? A aula do caderno, que nós aprendemos que nós acrescentaríamos para o grau diminutivo o I, o N, o H, ou o, ou o A, né? Então, aqui nós podemos responder com o INHO e INHA. Como no exemplo do livrinho e aqui, INHA, da cadeirinha. Agora, vocês vão pintar as palavras que terminam com INHO e INHA, mas não representam o diminutivo. Então, a gente tem muitas palavras que estão no grau diminutivo, mas tem outras palavras que a gente escreve que não estão no grau diminutivo, que apresentam o INHO e a INHA, né? O I, N, H, O e N, H, A. Aqui nós temos companhia, vocês vão pintar, carinho, espinha, galinha e vizinho, que são palavras que tem o I, o N, o H e o, ou o A, que não estão no grau diminutivo. Então, crianças, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Eu espero vocês na próxima. Beijos! Beijos!